Oi! Oi, oi! Bem, eu voltei, né? Vamos começar a gravar vídeo de novo. O primeiro vídeo de 2017 demorou um pouquinho porque eu tava tirando umas férias do meu canal, né? Porque eu já tô muito rico com o YouTube. Eu tava conversando com um amigo meu esses dias e o assunto caiu de repente em calvície, em ser careca. E aí a gente tava conversando sobre como o homem se importa, né? Ou como o homem pode se importar com isso. Ficar preocupado ou achar ruim, feio e querer disfarçar. Quando você fica calvo com as entradinhas, eu tenho só um pouquinho só aqui, ó. Caramba, aqui tá maior? Ah, não tá igual. E também pode vir aqui atrás também, né? E aparecer como se fosse um estádio aqui, uma arena, ficar aqui, ó. Meu pai tem isso. Só pra você ter uma ideia, 50% de todos os homens são calvos. Então é uma coisa bem comum até. E isso é determinado quando o homem sai da adolescência ali, começa a fazer adulto ali nos 20, 21 anos, até os 30 é determinado se ele vai ficar bem calvo ou não. E aí dos 30 pro 40 isso já fica mais estável, né? Então assim, se o cara não ficou muito calvo até os 30, teoricamente, ele não vai ficar muito mais do que isso, né? Então eu acho que eu tô meio que salvo, né? Tenho 31 já. Bem, por que que isso acontece? Por alguns fatores. Primeiro que é um fator hereditário. Não é determinante, né? Se você tem alguém na família que tem isso, não é certeza que você vai ter também. É só uma probabilidade que aumenta. A má alimentação também contribui pra isso. De repente uma falta de vitamina ou algo do tipo assim. E também o estresse. Se você se estressa muito, não é só cabelo branco que aparece também. Você pode perder o cabelo. É lógico que existem tratamentos pra isso. Tanto com remédio, como com transplante de cabelo. Dentre os remédios, o que é mais conhecido se chama finasterida. Esse remédio ele faz o que? Ele combate uma substância que o próprio corpo produz. Que se chama DHT, né? Que é responsável pela queda do cabelo. Quando o cabelo começa a cair, e ali onde sai o cabelo, o poro, o couro cabeludo, né? Ele meio que morre aquela parte ali por causa dessa substância. Então esse remédio combate essa substância e evita a queda do cabelo. Ele não vai fazer crescer o cabelo, ele evita a queda. E também tem o transplante de cabelo, onde os caras tiram o seu cabelo da nuca. A região que tem mais cabelo e esse DHT não afeta, né? Então eles tiram dali e colocam onde tá faltando. Hoje em dia existe um tratamento desse, fio a fio. Os caras tiram um por um do seu fiozinho da nuca lá e vai colocando onde tá faltando. Demora pra caramba, mas funciona também, né? E fora esse tratamento, fora essa cirurgia, esse implante que você tem, fora o remédio também, existem os disfarces. E eu fiquei surpreso que tem mais de um método de disfarce. Tem um que é o pó de queratina. É um pozinho que você pega e praticamente joga na careca da pessoa e disfarça ali a falta de cabelo, mano. Visualmente até que funciona, né? Mas é um disfarce bem simples e cair água lá já sai, né? Imagina você sair na chuva, então. Você sai cabeludo e sai da chuva e volta careca da chuva. Existe um método mais simples e mais barato também, que é simplesmente o corte de cabelo. Se o cabeleireiro... Se o cabeleireiro tiver as manhas lá, as técnicas, com um simples corte ele consegue disfarçar a calvície. E é a opção mais barata e eu acho que é a mais legal. E tem também uma que se chama micropigmentação, que é como se fosse tatuagem na careca, na cabeça. A pessoa fica lá pigmentando ponto por ponto, cara. Até ficar tudo preenchido, meio que tatuado. É como se fosse aquele pó lá, só que meio que permanente. Esse procedimento pode levar até 4 horas e dura até 4 anos na sua cabeça, né? Depois tem que retocar, eu acho. E pelo que eu pesquisei, negros e asiáticos têm muito menos probabilidade de ficar calvo. É lógico que existem, mas você vê bem menos. Dificilmente você vê um negão, um calvo, ou então um japonês calvo, um chinês. Os caras têm cabelo pra caramba, e o cabelo deles é bom. Então o cabelo perfeito seria um japonês e um negão, mano. Seria o japogão. Seria o neponês. Seria o japa... Tem gente que fala que cabelo de negro é ruim, mas isso aí é um termo pejorativo que eu não gosto, né? Os cabelos deles são normalmente crespos, não é ruim. Se eu tivesse um cabelo de um negão, ia deixar um puta de um black muito louco, mano. Ou então eu ia fazer aquele corte lá, tipo, fica um bagulho pra cima, assim. Eu acho muito louco aquele cabelo. E ele enfiava um pente pra ficar estiloso. As mulheres também podem sofrer de calvície, tá? É muito raro, mas tem também. Pelos mesmos fatores dos homens, né? Que é estresse, alimentação e algum bug ali que dá nos genes lá hereditários também. E só uma observação, os genes que passam pra pessoa, pra ficar calvo ou não, essa coisa hereditária pode vir tanto do homem como da mulher. Na verdade, vem dos dois. O gene da mulher pode contribuir pro filho homem dela ficar calvo, mesmo que ela não seja, né? É uma fusão do pai com a mãe ali, né? E fora aqueles tratamentos que eu falei, que geralmente são feitos por homens, Existe uma alternativa pra mulher que se chama Full Lace Wig, que seria uma peruca de... Quê? Uma peruca de renda completa? Renda cheia? Sei lá. Mas funciona da seguinte forma. A mulher tem que raspar a cabeça careca mesmo, tirar tudo que tem, o que sobra de cabelo ali. E ela vai usar uma peruca que é bem carinha, né? Que ela é feita com fio de cabelo de verdade e até o couro ali cabeludo parece de verdade. Mas o fio é de verdade, o couro não. E aí ela coloca essa peruca, faz uma aplicação lá que meio que fixa na cabeça, mano, E fica... Não dá pra você falar que é peruca não, mano. Tipo, fica muito da hora. E assim, eu não sou muito ligado em... Eu não sou muito ligado nas artistas internacionais de pop. Mas eu fiquei sabendo que a Beyoncé, ela faz isso. Ou pelo menos fazia quando eu pesquisei lá. Por isso que ela troca de cabelo tão rápido, com vários estilos diferentes. Comprido, curto e as cores também. E uma prova disso é que teve um show lá que eu vi que ela prendeu o cabelo dela naqueles ventiladores do palco. E ela continuou cantando. Se fosse o cabelo dela de verdade, ela ia gritar de dor. Mas ela ficou de boa lá até que conseguia se entirar. E pelo que eu vi, a Rihanna... Rihanna? Era. A Rihanna, ela fez isso também. Ela troca de cabelo direto. É uma coisa que eu acho muito legal e tem que ter muita atitude pra raspar a cabeça. Mesmo colocando uma peruca, a mulher tem que ter coragem. Porque pra mulher eu acho que é muito mais delicada essa coisa de cabelo do que pra homem. Homem geralmente é mais largado pra isso. Mas mulheres carecas também eu acho muito lindas, viu? Cabelo curtinho ou cabeça raspada. Na verdade, é meu ponto fraco. Bem, de qualquer forma, a conclusão que eu cheguei é a seguinte, né? Você precisa de coragem. Seja pra assumir a calvície e conviver com ela. Tem que ter atitude, tem que ter coragem pra fazer isso. Ou seja pra iniciar o tratamento também. Porque a pessoa pode ficar bem segura, né? Saber se vai funcionar, se não vai piorar. Gastar tempo e dinheiro praquilo. Eu apoio se a pessoa realmente se incomoda com a calvície. Com a carequice. Com a carecagem. Ela tem que ir fazer o tratamento mesmo. A cabeça é dela, o corpo é dela. Ela tem que ficar à vontade com ela mesmo. Independente do que outras pessoas falem. Eu não ligo pra isso, né? Eu sou um pouco calvo sim. Mas se eu ficasse mais calvo, eu acho que seria mais fácil raspar a cabeça toda. Mesmo achando que o formato da minha cabeça é feio. Então assim, se você não tá à vontade, faz o tratamento. Se você tá à vontade, continua com o cabelo. O importante é você se sentir bem. Não se importando nunca com o que as outras pessoas falam, né? Porque o que mais tem no mundo é gente medíocre que vai ficar zoando com a sua aparência. E isso não vai mudar nunca. Eu mesmo sou bem relaxado pra isso, né? E eu enxergo a calvície como um ponto positivo, na verdade. Por exemplo, se você tem só as entradas, isso já pode ser um molde pra você fazer o moicano, mano. Aqui, ó. Pega a entrada aqui, ó. Já passa a máquina daqui mesmo, ó. Faz dos dois lados. Fica com o moicano assim, mano. É que da hora. É pinta de roxo. Ou então se a calvície vai tudo, vai até aqui pra trás, assim, mano. Tipo, deixa só atrás mesmo crescendo e faz um rabinho de cavalo, mano. Eu acho, tipo, que fica mó tiozão magnata isso. Mó estilo daqueles caras que ficam na loja de quadrinhos. Tipo aquele maluco do Simpson. Muitas pessoas podem falar que é ridículo, mas sei lá. Eu enxergo possibilidades nisso. Ou então rapatudo e deixa careca, né? Faz uma tatuagem aqui. Sei lá, mano. Possibilidades infinitas. Quando você fica todo careca, você pode dar destaque pra barba. Deixa a barba crescer, sei lá. Põe uns piercing aqui, uns brinco. Bem, esse é o recado que eu queria dar. As pessoas devem ser mais despreocupadas com isso. Ou faz o tratamento ou não faz. Se você gostou do vídeo, dá um like aí. E fala aqui nos comentários o que você acha de calvície. Você é calvo ou não? Ou vai ficar? Ou quer ser calvo? Ou não é careca? Fala aí. Aqui, comenta aqui. Não se esquece de se inscrever no canal também pra você não perder mais nenhum vídeo, né? Que agora eu voltei esse 2017 com um vídeo toda semana, eu acho. Me siga nas redes sociais que vão aparecer aqui em qualquer momento aqui, ó. Snapchat, Twitter, Instagram. E é isso. Tchau. Vou colocar o cabelo branco aqui, ó. Tchau. 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 Tchau.